Escravo Nem Pensar, Escravo Nem Pensar, Escravo Nem Pensar, Escravo Nem Pensar Vamos dar início agora a nossa caminhada como atividade de encerramento do ano 2018 do projeto Escravo Nem Pensar Façam o que vocês fazem de melhor, arrase! Vamos avante, vamos combater o trabalho escravo, vamos valorizar a vida e a divinidade humana! Honesto e trabalhador, não se torneia a opressão Se deixar prazo a manchar, a manchar da família, a viver sem eles que não estar! Quando nós começamos a explorar a temática com eles, era alguma coisa realmente desconhecida, por mais incrível que isso possa parecer! Geralmente quando a gente chegava agosto, começavam os meninos, Aí eu vou para o Mato Grosso, eu vou cortar cana, eu vou e eles sempre iam! Vai, 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 vai! Normalmente as pessoas não tem muita ideia, elas acham que não existe muito, não acreditam muito! Foi aí que chegou a nossa grande saída, o projeto que fez com o doze, o grito pela vida, o grito pela vida, o grito pela vida! O recado é esse gente, não aceite trabalhar de forma insalubre, não aceite trabalhar sem o seu salário! Então quanto mais conhecimento a gente tiver, é a melhor forma de evitar e conscientizar as pessoas de que o trabalho escravo, ele não é uma forma de vida! É, não é o oba-oba de dizer bate palma, hoje aqui em frente a promotoria encerrou, ninguém mais fala nesse assunto, não! É continuar explorando essa temática no dia a dia, no chão mesmo, na nossa escola! E aí